Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária do nosso Código Tributário Nacional, CTN. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Lembrando a todos que o conhecimento do CTN é fundamental se você quiser ser Auditor Fiscal Tributário Municipal, Auditor Fiscal da Fazenda Estadual ou Analista Tributário ou Auditor Fiscal da Receita Federal. Se você não souber o CTN, amigos e amigas, lamento dizer que você vai sofrer muito para passar, vai ser praticamente inviável a sua aprovação. Questão de hoje do CESP-CEBRASP para Cefaz de Alagoas cargo o Auditor Fiscal de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual, ano 2021. Julgue o item a seguir a respeito das diversas espécies de tributos. No caso específico dos impostos, a União só pode fixar ou alterar as respectivas alíquotas de tributação por meio de lei em sentido estrito. Será? Será? Concordo que por lei é muito mais seguro, mas será que é isso? Existem casos que não. Veja só o artigo 9º do nosso CTN. É vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça, ressalvado quanto à majoração, o disposto no artigo 21, 26 e 65. O artigo 21 diz que o Poder Executivo pode, nas condições dos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustar os objetivos da política cambial do comércio exterior. O artigo 21 está falando de imposto de importação. Portanto, o imposto de importação é um exemplo clássico, uma exceção clássica desse caso que deixa essa assertiva errada. Beleza? No caso do imposto de importação, se faz via decreto. Não tem problema de fazer com um ato normativo que não seja uma lei. Combinado? Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!